Olá, amores! Falei oi aqui, gente. Cadê o Gabriel? Olá, amores. Obrigada no canal, se pegando aí. Tá tudo bem com vocês? Falei, tá tudo ótimo. Estamos aqui na atividade, ó. Amando de bicicleta todo mundo, né, gente? Solzinho gostoso. Quantos graus, amor? 7 graus. 27, que foi? Tá bem 7 graus, gente. E aí a gente tá dando um rolozinho de bike aqui, ó. Gente, vai ser gravar agora. Eu tinha que ter esquecido. Não é quietinho. Vamos gravar quando a gente sai de casa, né? Então nós estamos começando um vlogzinho de domingo, assim, gente. Um vlogzinho de dia de sol, assim, pra vocês, gente, né? E aí vamos ver se a gente fizer mais alguma coisa. Eu mostro pra vocês. Se eu achar alguma coisa legal aqui na rua, também eu mostro pra vocês. Bora lá. Amores, a gente tava andando de bicicleta e paramos com esse usado aqui, gente. Esse usado aqui a gente nunca tinha visto, né? Então a gente já conhece mais ou menos os usados que tem lá. Que a gente... Então a gente já sabe de qual é o salto e sabe o que tem. Então como é a primeira vez que a gente tá vendo esse usado, a gente vai dar uma entradinha pra ver se conta alguma coisa legal. Bora lá, gente? Gente, olha esse sofá. Que gostoso. Bem fofinho, gente. Olha, olha que coisa linda, gente. Gente, tem colchão, ó. Tem mesinha. Olha aquela mesinha pra deixar na varanda. R$1.500. Gente, eu já foquei naquele urso ali, ó. Olha que urso. Maravilhoso o tamanho daquele urso. Maravilhoso o tamanho daquela mesinha pra deixar na varanda. Mas a madeira é ruim, né? A madeira vai empedar. É R$1.500. Bonitinha. Gente, ó. Tem bastante coisa legal, ó. R$14.000 a mesa. Tem berço. Geladeiras. Olha a geladeira, gente. R$35.000 essa geladeira. Bonita, né? Cara, não. Olha. Olha essa geladeira, amor. R$35.000. É? Olha. Bonitinho, meu bem. Esse passoso. Você viu? Duas portas. Como é que eu abri mesmo isso agora? Aqui embaixo. Ó, amor. Olha o tamanho dela, amor. Tá. Tá tudo conservado aqui, gente. Gente. Você está de novo, né? Aqui, ó. Nossa, coisa. Olha que legal, gente. Bastante coisa legal, né, gente? Olha o cheirinho, ó. Olha que bonitinho esse armário rústico. Ainda eles colocam que é rústico, amor. O armário, amor. Eles colocam que é rústico, ó. Ah, Milano, aspirador, gente. Esse de R$13.500, aquele estorbo grandão. Aquele destaca ali, você usa só as lavouras depois, se precisar. Ah, eu queria um de pezinho assim, ó. Olha, tem um valor de pezinho. Ah, tem uma trambolha aquela parte de trás, não. É, compreendo mais esses dois. Que legal, gente. Ó, tem bastante coisa aqui, ó. Olha o forninho aqui. Então, forninho, se liga. Olha nos fogão, gente, ó. Os fogãozinhos e tal. Nossa, olha o espelho. Que lindo esse espelho, gente. Maravilhoso. Amores, olha isso daqui, gente. Que coisa linda que eles fizeram aqui no mercado. Tipo, tem umas coisas brasileiras aqui. E eles colocaram a bandeirinha do Brasil aqui, ó. Que fofo, gente. Que fofinha. Mercado japonês com as bandeirinhas do Brasil, ó. Tudo que é do Brasil. Aí eles colocaram aqui, gente, ó. Porque tem frango aqui. É, pururuca, né? Ah, não. Orelhas de porco. Esse frango. Não, na verdade, esse daqui não é do Brasil, não, né, amor? É foto. Aqui, ó. Tem frango da... É pato, mas não é do Brasil. Sadia. Tá vendo, gente? Aqui tem mais produto. Tem pão de queijo, gente. Aqui no mercado japonês. Ó, da Santo Amaro. Esse salgadinho da Real Sabor, ó. É, eu vou mostrar. Aqui, ó, gente. O hambúrguer Santo Amaro, de calabresa. Mas achei tão fofo, gente. Gente, que eles colocaram essa bandeirinha do Brasil aqui. Olha que coisa linda. Ó, tão bonitinha, gente. Foi tão bonitinho. Tem mais pra cá, gente. Ó, tem... Tem guaraná. Esse guaraná. Também. É... Tem fubá, né? Mimoso. Essa daqui é... Farinha de milho refinada, gente. É... Tem feijão aqui, gente. Feijão... É fradinho que fala, né? Feijão fradinho, gente. Aí colocaram mais uma bandeirinha do Brasil. Olha a coisa linda, gente. Só que esse azeite aqui não... Não é... Não é do Brasil. É da Espanha, ó. Tá vendo? Ó, azeite de oliva da Espanha. Só que eles botaram a bandeirinha do Brasil também. Ai, gente. Coisa meiga. Ai, que fofo, gente. Eu achei muito lindinho da parte deles fazer isso. Nossa, homenagem, sabe? Que fofura, gente. Gente, eu fiquei meio emocionada na boca. Tá vendo lá de uma do meu olho que tá tão fofinho isso. Oi, amor. E aí, chegamos aqui em casa. Gente, eu nem filmei assim direito. Eu só filmei um pouquinho lá do mercado japonês. Fizeram homenagem, né? Pra gente, das bandeirinhas. Só que eu não filmei o resto que a gente foi tudo tão corrido. Só que eu vou mostrar tudo que eu comprei, tá? Fiquem tranquilos, gente. Olha lá atrás, gente. Olha lá que eu comprei, gente. Então eu vou mostrar tudo que tem aqui na sacola pra vocês também. Pra vocês verem. Porque esse daqui eu peguei lá naquele usado que a gente foi, tá, gente? O tão esperado cesto que, enfim, eu demorei pra comprar o cesto. Porém, eu consegui encontrar o cesto que eu... Do jeitinho que eu queria, assim, sabe? Do jeitinho que eu imaginava, assim, gente. Sabe quando você pensa assim, ah, quero o cestinho de um jeito, assim. Aí você vai lá e acha. Nossa, isso é ótimo, né? E demorou tempo pra achar esse cesto. Demorou, né, amor? Foi com muita loja, né? Nossa, mas que bom que encontrei, né, gente? Olha lá que lindo que ele é, gente. Depois eu mostro direitinho pra vocês. Mas antes eu vou mostrar o que nós vamos comer hoje. Bem brasileiro, gente. Olha só. Olha o que nós vamos comer, olha. Mortadela, cerate, nham, salaminho, santo amaro, gente. Aí a gente achou essa maionese aqui. É americana, lá no Expoa, onde vende coisa brasileira, uns outros produtos, ó, gente. É americana, New York. E a gente costuma comprar da Realman, né, amor? Mas só que essa daí tava no preço bom. Pãozinho francês, olha, gente, olha. E com Coca-Cola. Nós vamos comer muito bem, né, gente? Vamos comer bem gostoso. Depois eu mostro as comprinhas pra vocês, tá? Amores, olha, a gente esqueceu de trazer aqui o tênis pra lavar na lavanderia. Estamos esperando aqui, gente. Eu nem coloquei lá na máquina. Esqueci também de mostrar pra vocês. Mas, na verdade, gente, eu sempre mostro, né, pra vocês. Quando eu venho nessa lavanderia, quem ainda não viu, gente, vou deixar aí os vídeos aí do final, sugeridos aí pra vocês assistirem, ok? Gente, eu vou mostrar como é que tá aqui, gente. Todo mundo fica esperando aqui no carro da lavanderia, sabe? Parece aqueles filmes americanos que o pessoal assistia os filmes no carro, né? Que tem um telão, né, amor? Nem sei se tem isso ainda. Enfim, mas esperando na lavanderia. Vou mostrar aqui, gente. Vamos lá assim, né, vocês pessoal vai ver, né? Olha lá, gente, o carrinho lá do lado. Olha lá, eles esperando, ó. Eles ficam atentos, olhando a máquina bater, ó, a cilindra. Vou mostrar a máquina batendo ali, ó. Olha lá, gente. E vai esperar uma cara, que com falta 17 minutos, tá tudo 18 trabalhando ali, ó, a cilindra. Olha lá. 17, você tá enxergando? Deixa eu ver se você tá vendo ainda o zoom no tempo aqui. Olha, esse aqui é 17. A outra acabou de virar pra 17. É verdade, já vou olhar o tempo aqui, gente. 17, 17. Agora as vermelhas. 1, 9 minutos. A outra é 1, mas vai acabar ali, ó. Vai acabar? Será que eles estão esperando essas? É, deve estar ansioso, tá olhando. Não para de olhar, velho. É pra casa logo. Agora a máquina do tênis que a gente deixou ali no cantinho, gente, ó. Eu tive que tirar... Esse tênis que tá no cestinho foi a gente que colocou. Porque aquela é a máquina do tênis, e aí tinha tênis ainda, a pessoa não veio buscar. Aí a gente pode deixar no cestinho e a pessoa pega depois. E a máquina é de secar aquela ali de cima, ó. A gente não consegue apontar. Aquela é número 2. Número 1 é lava, é número 2 seca, gente. Agora tem que esperar, né, fazer o quê? Vamos esperar. Tem mais gente lá no outro carro, do outro lado. Não nesse, gente. Não, tem um carinha aqui. Ele tá com esse coçinho todo. Tá dormindo. Tá dormindo aqui o cara do lado. Gente, ó, eles vão buscar. Ficou pronta a roupa deles, ó lá. Por isso que eles estavam esperando ansiosos. Amores, já chegamos em casa. Graças a Deus. A gente decidiu, gente, na hora que a gente encontrou um conhecido lá na lavanderia. E é engraçado que os tênis que a gente falou que a gente tirou da máquina, era desconhecido nosso. Do seu Alberto. E aí, gente, eu não filmei mais nada pra você. Por quê? Porque ele ia colocar os tênis pra secar. Aí o Omar falou, amor, ele vai colocar os tênis pra secar. Vai ser 20 minutos. A gente vai colocar mais, vai ser mais 20 minutos. Vamos secar na máquina de casa? Mas será que vai dar, gente? Porque a nossa máquina lava e seca, né? Porque aí não dá pra lavar tênis. E aquela máquina especial de tênis, gente, eu já mostrei uma vez pra vocês. Pra quem não viu, vou deixar aí o link. Ou vocês procuram aí lavanderia no Japão, entendeu, gente? E aí a gente vai tentar secar em casa, né? Vamos ver se vai dar certo. Pra economizar tempo mesmo, né, gente? Porque é tanta coisa que a gente tem, assim, pra fazer no final de semana, sabe? Muita coisa junta aí, depois já chega segunda-feira, a gente não consegue fazer nada. Não consegue nem mal descansar e tal. Então, gente, aí a gente fica meio que sem tempo, né? E o Omar falou, amor, vamos secar em casa e tal, gente. E aí, gente, eu vou mostrar logo essas comprinhas que eu já quero usar tudo. Quero usar tudo. Vou mostrar as comprinhas, depois eu mostro o cesto. E é uma outra coisa que a gente pegou lá no usado, gente. Gente, esse daqui a gente pegou no usado também, porém usado, só que é novo, certo? O usado não tem só coisa usada, né, amor? O usado tem coisa nova também, gente. Coisa nova, embaladinha, entendeu? E aí dá pra você comprar. Agora, as únicas coisas que eu não compro é aquelas coisas que ficam soltas. Prato, copo, assim, que fica solto, eu não gosto de comprar, não. Mas quando vem na caixa, embaladinho, aí a gente sabe que não foi usado, gente. Então, nós encontramos copo da Coca-Cola, gente, da edição do McDonald's, ó. Pode ver que tá aqui, não foi usado, tá vendo? Tá aqui na caixinha, bonitinho, ó. Aí pegamos um. Eu queria pegar meia dúzia, mas não tinha do mesmo. Aí a gente pegou só três, um pra cada um, gente. Aqui esse verde é do Omar, né, gente? Claro, o Omar adora ver, né, amor? Esse daqui é um lilás com... É lilás? É um cor de rosa, amor? Faz pro rosa, né? Faz pro rosa? Olha que lindo, gente. Na verdade, esse tom de rosa aí, depende do que você bota dentro. É? Mas tá me zoando, né? Depende da cor do livro que você bota dentro, ele vai mudar a cor. Ah, é, eu acho que tá meio mudo, enfim, gente. Parece um rosa, assim. Bonito, né, gente? Esse vai ser o meu, claro, lindo, né, gente? Do Omar, o meu. E agora, gente, eu vou mostrar a do Gabriel, que é o azul. Olha que lindo do Gabriel, gente. Olha que lindo. O Gabriel gosta de azul. Olha que lindo, gente. Então temos três copinhos aqui pra família, ó. Será que eu consigo ser gostoso? Três, amor? Tcharam! Olha que lindo, gente. Os três copos pra gente, ó. Pegamos esses três copos, gente, lá, né, que é novo. Aí tem mais coisas novas, gente. Como eu falei pra vocês do cantinho do café lá, que eu tava querendo comprar uma colherzinha dourada pra colocar lá no cantinho. E eu encontrei! Nossa, que felicidade, olha só, gente. Tá super baratinho, ó. Tem colherzinha e tem esse negócio tipo garfinho, sabe? Só que eu quis arrematar tudo ali, sabe? Meu amor. Tem a par... É pra lá que eu compara isso aí? Hã? Então, o garfinho só tinha dois. Eu pensei que era tudo colher. Não. Esses são colher. Os cinco são colherzinhas. E eu vou mostrar pra vocês, gente, ó. Esse daqui é colherzinha. Tá vendo que lindo? Tá bem baratinho. 50N, gente. Tem um detalhezinho aqui, ó. Olha que graça, gente. Coisa mais linda. Olha, eu vou afinar assim pra vocês verem. Coisa mais linda. Tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Que é? As colheres. Olha. Aí comprei. Quantas? Não tinha visto ela não ainda, mano. Bonita, né? Bonita. Você vê, daqui tá no Japão mesmo. É, no Japão. Que linda, gente. Eu adorei. Tava 50N. Super baratinho, gente. Mais baratinho do que na loja do Hiakuen, gente. Não é? Bonita. Aí tem esses aqui que é tipo, só tinha dois. Esse é uma pena, né, gente? Mas tudo bem. Mas aqui pro joguinho, ó. Tipo um garfinho, ó. Parece, ó. Olha que lindo. Da onde o detalhe? Não é? Bonito. Parece de castelo, né? Olha, gente. Que lindo. E eu queria a douradinha, assim, gente, pra combinar com o cantinho, né? Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Vou mostrar pra vocês o negócio do café pra quem não viu ainda, né? Aí, pra combinar com o meu cantinho no café, gente. E eu tô super feliz com as minhas novas aquisições, gente. Eu tava tão contente, sabe, gente? Olha que coisa linda. Eu amei, gente. As colheres douradas. Olha. Apaixonada estou. Gente, é isso. Vamos lá. Bom, nesse usado que nós compramos usado, só que as coisas tão novas, é no Seikatsu... Seikatsu... Como é que é, amor? Seikatsu-kan. Esse usado eu também já fiz um vídeo lá pra vocês. Por isso que eu não gravei também, gente. Porque eu tava gravando coisa repetida, eu não gosto. Então, procura aí se você quer ver, entendeu? Tipo, tem muita coisa assim, usadona mesmo. A coisa tenebrosa. Tenebrosa, uns móveis assim, cheirando assim em cor, aqueles incensos japonesais. Mas uma outra parte da frente, eu acho que eu cheguei a mostrar, não sei se eu mostrei. Tem muitas coisas novas, bonitas, porcelanas. Nova na caixa mesmo, sabe? Coisa usada também que eu falei. Sorry, gente. Copo, essas coisas. Tipo, que ficar assim, sem embalagem. Eu não gosto de pegar, gente. Porque aquilo lá, com certeza, é ter sido usado mesmo. Se não for, eu não sei o que aconteceu, porque tá fora da embalagem, né? Enfim, gente. Agora vamos pra próxima comprinha. Gente, eu comprei no Hiakui. Antes de eu mostrar do outro usado, que a gente mostrou, aquele usado novo que a gente encontrou, quando a gente andava de bicicleta hoje, comprei essa passadeira aqui pra cozinha. Por quê? Porque eu tinha uma e a outra já tava dando até pra ver aqui atrás, ó. Os usados foram uma chave. Tava dando pra ver aqui atrás, assim, ó, sabe? E ela tava já escorregando, de tão fininha que ela tava, gente. Aí eu tinha comprado um desse. Eu tenho um desse quadrado, que fica na frente do fogão. E aquela passadeira era de outra cor, era um pouquinho mais escura. Só que esse daqui é da mesma cor que aquele que eu deixo na frente do fogão, gente, ó. E ele é bem, bem firme aqui, sabe? Acho que não escorrega, olha só, gente. Ele não escorrega, só que esse daqui foi 300 ienes, gente. Não foi Hiakuen. A loja de Hiakuen, porém, tem coisa mais cara, gente. Aí eu comprei essa passadeira ótima. Aí eu encontrei, gente. Eu gosto da minha cozinha branca e preta, pra quem sabe, né? Não tinha, assim, essas forminhas de gatinho. Eu costumo comprar as coisas de gatinho quando tem. Ou se não, preto com branco, né, gente? E que eu gosto. Só que não tinha nada, assim, é... Como é que fala? Nada de gatinho. Eu só achei essa forminha, assim, ó. Que bonitinha também, né, ó. Olha que linda, gente. Bem bonita, né? E aí, gente, eu costumo comprar essas de alumínio, assim, tá vendo? Só que aí eu achei preta, gente. Dificilmente eu acho preta. Ou eu acho com desenho do Mickey, só que eu não uso quase nada do Mickey ali, alguma coisa ou outra. Ou eu acho com desenho do Ursinho Poo. Ou de florzinha verde, assim. Só que eu não gosto dessas coisas. Então, gente, eu adorei que eu encontrei preta. Porque eu gosto de colocar essas coisas tudo pretas, ó. Esse aqui o Walmart comprou pra passar no desodorante de sapato pra levar pro serviço. Pedrinha de banheiro, gente, da privada lá, que eu já mostrei uma vez pra vocês também como é que funciona. Papel alumínio, que já tinha acabado. Ah, nós vamos experimentar esse. Tem coisas gostosas no riaquen também, gente. Coisa de comer. É donut. Experimenta. É o que eu falo e como a coisa, ó. Nossa, é gostoso. É um donut mesmo, né? Tem embalagem individual, assim. Caramelo salgado, gente. Vamos experimentar para ver se é bom. Eu adoro caramelo, gente. Nossa, caramelo é tudo, né? Vamos ver se é bom, né? Vamos para o próximo. Aí eu comprei sif, gente. Tem sif também na... Ah, isso tem. Claro que tem. Pra passar no fogão, pra passar na pia, gente. Ó, gente. O Walmart comprou esse daqui, ó. Tá vendo? Que é pra limpar a grelha. Vamos fazer um teste pra ver se é bom, né? De forninho, de churrasqueirazinha. Gente, eu perdi uma faca, porém tive que comprar outra faquinha dessa daqui, que eu sempre compro, é de coração, gente. Olha que linda. Eu já fiz vídeo mostrando, né, dessa faca. Como tava faltando uma faca, aí eu peguei pra completar. Mas eu acho que eu perdi na fábrica, porque uma vez uma chave, perdi, vai, tá procurando. Minha chave? Olha o que que eu tinha perdido. Não, a pulseirinha? Tinha uma faca dessa. Essa faca tem uma coisa, todo mundo deve ter uma faca dessa. Então, eu não sabia se era a minha faca, gente. Lá no Machado Superdido da fábrica tinha uma dessa. E eu lembro que eu comprei meia dúzia, certinho, de um joguinho de faca. Só tem cinco agora, gente. Aí fica faltando uma. Aí eu acho que era a minha faca, assim, né? Porque é meio assim de pegar e não ser, sabe? Essa plantinha, gente, pra colocar lá em cima lá da pia, porque eu deixava meu cachezinho, mas eu acho que ele tava morrendo, sabe? Ele tava tão esquisito. Aí essa daqui é de mentira, mas é bem bonitinha pra decorar lá em cima, gente. Eu comprei um esmaltezinho aqui, vermelhinho. Só sem esmalte vermelhinho, vou passar nas unhas, ó. Que cor é bonita ele. E é isso, gente. As comprinhas do Hiakuei e do Seikatsukan foram essas. E daqueles usados que a gente foi de bicicleta... Como vocês já sabem, eu achei meus cestos, né, gente? Mas eu vou mostrar uma outra coisa que a gente achou num preço muito bom, né, amor? Gente, que maravilhoso. Tem que dar uma limpadinha aqui só, né? Que ela achei de poeira, mas tá super novo, ó. Olha, gente, o cesto fica aqui bem bonitinho, olha. Olha como ele é lindo, gente. Gente, olha, vai ficar bem organizado lá, do jeito que eu queria, gente. Eu tava querendo um balcãozinho pra botar um cesto embaixo pra ficar organizada, sabe? Aquela coisa. E aí, ó, gente, do jeito que eu queria eu encontrei, graças a Deus, gente. E eu amei, gente. Foi amor à primeira vista. Quando eu olhei isso, eu falei, gente, era do jeito que eu queria, que eu imaginava, assim, um cantinho ali bem organizado, sabe? Aqui, se eu quiser, dá pra botar um outro cesto também com roupa, gente. Eu vou ver. Vamos ver, né? Mas talvez tu não precise. Talvez deixe só lá embaixo e tá tudo certo, gente. E agora, gente, eu vou mostrar aqui uma outra coisa que a gente encontrou lá. Preço de banana, né, amor? Muito barato, gente. Olha só, gente. Esse aspirador. Que lindo que ele é, gente. Ele é lindo. E ele é sem fio, né, amor? Ó, gente, sem fio, tá vendo? Ele é sem fio, ó. Olha que coisa linda, gente. Ali é o carregador dele, ó. Ele é sem fio, ó. Ele gira. E o legal. Aperta aqui? Aperta aí. Você dos dois lados e puxa pra frente. Ah, aperta os dois lados e puxa pra frente. Olha, gente. Dá pra você tirar aqui, destacar ele e fazer o sojo aqui, a limpeza no sofá, nos outros lugares. Olha, gente, ele é bem prático. Bem prático mesmo, gente. Adorei. Olha. Olha que lindo que ele é, né, amor? Muito bom, gente. Olha a ligada, né, hein? Olha, gente, mostra que a luz. Parece ainda até a luz, olha que legal. Olha, muito bom esse aspirador, olha. Olha só. Olha só, mano. Ah, mas eu quero fazer o pezinho. Ó, gente, ele vira, ó. Se liga, olha que legal, gente, que ele vira. Olha, é muito prático, gente, esse aspirador. O aspirador, eu falei que eu vou falar, irmão, não quero nada de seu amor, não, do aspirador. Porque esse amor que você tem que estar puxando, não tem assim, não. Eu não gosto do seu aspirador, mas se der aqui, ó. Vai ser ótimo, hein, gente? É muito bom, né, gente? O pezinho vai ficar assim, nossa, sei lá, 10 e 20 da noite, esse povo passando o aspirador na casa. Muito bom, né, gente? Vai encaixando o suporte lá. O que? A gente carrega a bateria. Tá certo, amor? É, já é só. Tá carregando. Amores, então, olha, gente, as comprinhas tudo lá no chão. Olha só lá no chão, gente. Tudo caído no chão. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Eu tô lá, assim, cheia de bagunça. Essas foram as comprinhas de hoje, gente. Se você gostou das nossas comprinhas... Ai, eu tô tão feliz aqui, ó. Se você gostou das nossas comprinhas, não deixe de deixar o like. Se você gostou de passear com a gente, também já deixe mais um like. Tô brincando, gente. Deixa um like só, porque não tem como não curtir duas vezes. Se não, você vai descurtir, né? Então, se você gostou de passar o dia e das nossas comprinhas, já deixe muitos likes aí para o nosso canal, entendeu, gente? Se você ainda não é inscrito, faça parte da nossa família. Se inscreva agora mesmo, tá bom? Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, gente. E acompanha a gente no Insta, tá bom? Nas redes sociais, na página do Facebook, tá bom, gente? No Twitter, tá bom, gente? E é isso, acompanha todas ali, certo? Que a gente posta no Insta, umas coisas, tipo... Algumas coisas a gente posta no Insta, outras no YouTube, gente. Mas, assim, nunca é a mesma coisa. A gente posta só no Insta ou só no Facebook, no YouTube e vice-versa, né, gente? O legal do Insta também é porque é mais em tempo real, assim, né? A gente já faz e já posta. Agora, como eu falei, quando é YouTube, a gente edita, né? E vai na sequência dos vídeos conforme a gente vai gravando, gente. Tá bom? Então é isso. Beijos no coração de todos vocês, gente. Até os próximos vídeos, tá bom? Matane! Bye!